Passe recordes, melhor que tá tempo Ah, Cato e Boladão Ei, é maci Pega nóis Ah, ontem estiveu lama, hoje chove dólar Nós achamos um vale dentro da cartola Isso é fácil, não tem essa de surpreender Aqui nós entra e faz fumaça, apaga pra tu ver E tem um placo de 200 dentro do meu bolso Subiu os quatro, estrala o dedo, eu vou tirar de novo Isso virou lua de mel, eu vou jogar de aqui de mel Aqui nós te leva pro céu, cê vai gozar de novo Ah, pergunta pra essas amigas Mas pra aquelas que senta na pica Tô sabendo que nunca gozou Venha aqui, faz favor, vou mudar sua vida Ah, chama a Letícia, a Patrícia A Thaísa, a Rebeca, a Larissa Tô sabendo que nunca gozou Venha aqui, faz favor, vou mudar sua vida Ah, é que o dia a dia tudo é só filé Vagabunda me enrolava, fala qual que é E tá faltando na sua parte, sabe como é É que hoje nós é mídia, vai ficar no pé Oh, chama a Manuita, sabe que eu vou Chama de amor, só que nunca me amou Porra desumilde, truta, faz favor Eu vou te lembrar o tempo que jogou Que jogou, que brincou comigo Então vem bandido, entra no clima Chama as amiga pra sentar pro pai Que hoje a festa é linda Liga as filhinhas Tô convocando só sensacionais Então vem bandido, entra no clima Chama as amiga pra sentar pro pai Que hoje a festa é linda Liga as filhinhas Tô convocando só sensacionais Trote VIP destacou E o meu rolê aqui esbrilhou Toda já se apaixonou Do menorzão elegante Eu passei lá na quebra trocando um trator A Transalp sem retrô A placa nós arrancou O menorzão elegante Sabe que no peito o menor dominou Alvado, então o Luca vem jogando Sabe que os menor destrava Menina Cê que quer sentar pro menorzinho que tá passando Tá ligado? Menorz é vilão no jaguar Tá ligado que ela vai olhando os cordão no pescoço Veio a impressionar Essa mina tá pisando no malacá Tayo do patamar Tayo do patamar Menor vindo em machabão Desenvolto na quebra Cortando a ciela com um copão de uísque na mão Sou o desejo de toda essa cinderela Menorzinho, vilão Se impressionou quando vi os cordão Joga, minha, senta, para ali Se olha, sua amiguinha Eu sento pra tropa Eu sento pra tropa Predominante o olhar dessa menina Sorriso belo usado que me fascina Traz outro verde e uma dose de tequila Quero ver ela entrando na minha brisada Pagas do limite da conta lá do meu visto Hoje nós paga o skate que é a vista O cartão black dá um break nas felina Já o cabelo sentando na minha pica Tento encontrar de madrugada até o dia raiar Sabe que eu faço e vou do bem, sou de vencer de lidar Ela vai embora e me liga pra entrar de água Pede o vestido da praia, quero ver que eu vou dar Balenciada, pede, mereça E o resumo é sem como apelada Ela aqui que para, me repara De todos os fetiches te deixam molhada Pede fada na sua cara, ó Gosta de Dior, ó, 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 ó Pede o green, tá em casa Fica bem mais fácil só Fica bem mais fácil só Eu e você, minha princesa Passe recordes, melhor que tá tendo